Se você já jogou esse jogo e tá com saudade de estar jogando de novo, foi na Play Store e não achou na Play Store, seus problemas acabam, meu amigo. Vou estar mostrando pra vocês como tá baixando esse jogo de graça, sem nenhum aplicativo, só colocar, digitar e papum, parceiro. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, vou estar mostrando pra você. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezão e já se inscreva no canal pra dar aquela força se você não é inscrito. E se você gostar do conteúdo, vou estar trazendo mais jogos desse gênero que saiu da Play Store e que faz bastante falta. Beleza? Fica comigo até o final aí como tá mostrando, passo a passo, direitinho, sem baixar nada, Flamina. Sem pagar aplicativos, sem lorota nenhum, só chegar baixando e papum, meu parceiro. Mas agora vou deixar de enrolação, depois da intro, vou estar falando pra vocês direitinho como fazer, simples. Bora, partiu de novo. Salve galera, Vingador na voz, trazendo mais uma gameplay, vou dar continuidade onde eu parei aqui, eu tô na versus a Estela. Eu, pra terminar essa corrida aqui, já vou mostrar pra vocês direitinho como tá baixando esse clássico aí, esse nostálgico aí do mobile aí, que infelizmente não tá mais na Play Store, mas tá dando pra jogar de buenas. Beleza? Tá dando continuidade versus a Estela aqui, só pegar o meu carrinho que tem que ter várias opções aqui, como eu acabei de baixar, tô com poucos, só fiz algumas corridas. E já lancei esse vídeo pra vocês, fazendo essa novidade aí, que eu descobri sozinho aqui, meu. Deixa eu pegar aqui pra pôr voando, tem que ter que ter que ter que ter que ter. 70 CP, o dela é 75, mas sem enrolação, vamos lá. Vamos encarar a fera aí. E ganhando a corrida dela, você pega a personagem. Isso que é da... Tá enchendo de personagem, é só ganhar o boss. Vamos embora. Então, o meu tem a habilidade do Nitro, vou aproveitar pra ela é mais forte. E não se esqueça que no final do vídeo, eu vou estar explicando como tá baixando esse jogo. Beleza? Agora já era. Só mais um Nitro aqui. Você gastou três... Esmeral. Ai, ai, bateu. Agora mais. Posso jogar... Ih, não é lá. Quase não, posso, quase não. O carro já... Tá correndo pra caramba, você é louco, cachoeira. E aí, eu vou... 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 E aí, eu até se apaixonou. Pra enganar dizer, como tem, eu competi com todos os jogadores. É, infelizmente, não dá pra jogar mais online, né? Tá almoçando aqui, eu já ganhei. Você vai ganhando, ganho da Estela e do outro ali, já fica com você, o personagem. Agora, como prometido, vou estar mostrando. É só você escrever o nome do jogo, APK Puri. E aí, minha família. Eu, como eu já baixei, não vou estar baixando. Mas é só aplicar, baixar, baixar, instalar e correr pra felicidade. Beleza, família? Fui. Abraço do Vingador. Fica com Deus a todos. Amém.